Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, passou o dia no Rio de Janeiro. E eu vou conversar agora com a repórter Thaisa Dias, que está no Rio, a cidade olímpica, e traz para a gente os detalhes das atividades do ministro por lá hoje. Boa noite, Thaisa. Boa noite, José Luiz. O ministro da Justiça e da Cidadania, Alexandre de Moraes, visitou o quartel em que estão sendo treinados bombeiros, militares e nativos para atuar com a Força Nacional de Segurança Pública na segurança das arenas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O ministro fez a entrega simbólica de três uniformes aos militares e disse que os voluntários representam um ganho de qualidade na operação de segurança por causa da experiência que acumulam no serviço. Além dos bombeiros, também estão sendo capacitados policiais, militares e nativos de diversos estados do país para atuar na segurança das Olimpíadas. Mais cedo, o ministro da Justiça inaugurou aqui no Rio de Janeiro o Centro de Cooperação Policial Internacional. Eu estive na cerimônia e conheci as instalações do centro. É o que vocês vão ver agora. O Centro de Cooperação Policial Internacional vai funcionar 24 horas por dia na segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A iniciativa é uma parceria entre o governo brasileiro por meio da Polícia Federal e a Interpol. 250 policiais de 55 países vão atuar de forma conjunta aqui no centro do Rio de Janeiro e em Brasília. É a maior operação de cooperação internacional de inteligência da história do Brasil e da Interpol. Além das informações que chegam dos países com integrantes nos centros de cooperação, as unidades também recebem dados dos centros integrados de comando e controle das cidades que vão sediar o torneio de futebol das Olimpíadas. Parabéns à Polícia Federal, parabéns à Secretaria de Grandes Eventos, cuja parceria permitiu toda a reforma desse andar e a instalação de um centro de cooperação policial internacional com tudo o que há de mais moderno no mundo. E parabéns e meu agradecimento aos 55 países que juntos têm mais de 250 integrantes entre Brasília e Rio de Janeiro para nos auxiliar nesse combate inteligente à criminalidade. O Centro de Cooperação Policial Internacional do Rio de Janeiro começa a funcionar amanhã junto com o centro de Brasília. E a operação vai até o dia 19 de setembro, depois das Paralimpíadas. É com você, José Luiz. Obrigado, Thais, pelas informações ao vivo. Thais Dias falando do Rio Media Center, o centro de mídia das Olimpíadas. Muito obrigado. Bom trabalho para você. Mais de 172 milhões de reais foram liberados pelo Ministério da Educação para construção de escolas, salas de aula, creches e quadras esportivas para educação básica. A verba é do PAC Educação, será usada em mais de 1.700 escolas em todos os estados e no Distrito Federal. Nos últimos três meses, o Ministério da Educação liberou 1 bilhão e 400 milhões de reais para o ensino básico. Os Correios passaram a oferecer um número telefônico exclusivo para atender os portadores de deficiência auditiva. São cerca de 10 milhões em todo o Brasil. Os interessados podem ter, por exemplo, informações sobre produtos e serviços relacionados à empresa e também fazer reclamações. Fazer ligações pode parecer uma tarefa simples, mas são muitas as dificuldades para quem tem problemas de audição. Para atender este público, os Correios disponibilizaram um número telefônico exclusivo. É por meio de um aparelho adaptado como este que a pessoa com deficiência auditiva liga para os Correios e digita o serviço desejado. O funcionário recebe a mensagem e responde pelo computador, como se fosse uma espécie de chat. A partir da utilização do telefone, todos os acessos ou todas as informações, por exemplo, consultas sobre CEP, reclamação, sugestão, crítica, elogio, banco postal, todas elas são oferecidas também para o deficiente auditivo. A iniciativa dos Correios faz parte do programa do governo federal pró-equidade, que quer acabar com discriminações e desigualdades no país. Além disso, também incentiva o cumprimento do decreto que exige a instalação de telefones adaptados em órgãos da administração pública. Além de trabalhar a inclusão e a acessibilidade, também gera independência. Agora, o deficiente auditivo não precisa mais ter outra pessoa ou um interlocutor para que auxilie. Ele mesmo pode fazer esse tipo de acesso. Se para uns o desejo simplesmente é se comunicar, como nós vimos aqui, o desejo para outros é se informar cada vez mais. E esse é o desejo de muitos estudantes da área aeroespacial, conseguir uma bolsa para se aperfeiçoar nos melhores centros de pesquisa do mundo. No Brasil, esses jovens têm essa oportunidade, já que o governo brasileiro tem acordos de cooperação com outros países. Estudar em um dos maiores centros de pesquisa do mundo na área aeroespacial na Europa e retornar esses conhecimentos ao Brasil. O Lucas, de 27 anos, vai passar por essa experiência. O Lucas segue nos próximos dias para um período de um ano de estudos e estágio no Instituto Superior de Aeronáutica e do Espaço, em Toulouse, na França. Esse centro tecnológico lá, que é uma universidade, realmente é um dos, assim, é o foco, é onde mais borbulha a tecnologia da aeroespacial, sabe? Então a gente está podendo presenciar, estudar, trabalhar, fazer projetos lá, é realmente uma oportunidade única na vida. A oportunidade é resultado de uma parceria entre os governos brasileiros, por meio da Agência Espacial Brasileira e francês. A gente vai poder trazer para o Brasil uma experiência que pouquíssimos puderam ter, né? E o Brasil tem buscado ampliar a cooperação com outros países no setor aeroespacial. Além do acordo com a França, outras parcerias têm sido negociadas e firmadas nos últimos anos. Tudo para melhorar a formação de estudantes e profissionais brasileiros. Nós temos diversos profissionais fazendo doutorado na modalidade sanduíche, onde ele faz o doutorado no Brasil e passa um ano num laboratório no exterior, né? Numa universidade ou num centro de pesquisa. E nós temos também alguns pós-doutores fazendo estágio no exterior em diversos países. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou na próxima edição do Repórter NBR, às 8 da noite. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!